Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF. Chegou os TOTS, a gente vai fazer uma espécie de react e análise do conteúdo aí que lançou no dia de hoje, nessa sexta-feira. E primeiro, se você é novo, aproveita e se inscreve no canal. Queria agradecer a todo mundo que está presente aí, que tem sempre apoiado o nosso trabalho. Lembrando que se vocês quiserem aprender a fazer trade, quer ganhar bastante coins aí na época dos TOTS, entra no grupo VIP de trade, o melhor lugar para você aprender a ganhar coins no FIFA. Lembrando que é um grupo que eu criei desde o ano passado, a gente tem aí 10 anos de experiência para ajudar vocês aí. Sempre tive times milionários e o link está na descrição desse vídeo. Você tem dois links lá, um deles para você acompanhar e ver no nosso site como que funciona a trade e outro para conversar diretamente comigo. Lembrando que a mensalidade do grupo VIP custa apenas R$12,00, beleza, maninhos? Pessoal, brigadão, vamos lá, deve ter bastante coisa para a gente olhar. E a partir de agora, mano, temos aí 4 meses intensos no FIFA de TOTS toda semana e 2 meses de TOTS, mais ou menos. E depois vem os últimos 2 eventos, que devem ser o Mutante, que pelo menos foi ano passado, né? Vamos começar diretamente aqui nos objetivos, então, para ver o que o QA lançou. E está aqui a primeira cartinha, Joe Ellington, né? Que ele seria um TOTS da comunidade. É da Premier League, mas dá para dizer que viria junto com a comunidade, já que a Premier League vai sair no dia 5, provavelmente, tá? Vamos ver o que tem que fazer aqui, galera. Dê 5 assistências usando jogadores brasileiros no Squad Battles. Marque 2 gols em 3 partidas diferentes. Cara, aqui dá para fazer tudo no Squad Battles. Acho que a maioria do pessoal não tem dificuldade de entender como que funciona, né? E provavelmente você consegue fazer ele em 9 partidas, porque você tem que vencer 9 partidas aí com pelo menos 3 jogadores da Premier League, tá? Então, galera, não tem dificuldade para fazer isso. Se você farma uns packs aqui, vai que não dá uma sorte de tirar um cara bom também com esses packs. Vamos fazer uma análise da cartinha do Joel, então. Alta para a defesa, 3 de drible e 4 de perna ruim. O ideal é que ele fosse 4 de drible, mas já está muito bom. Então, excelente segundo volante, tá, mano? Estética absurda aqui. Combatividade altíssima. A parte defensiva melhora mais ainda se você botar uma cartinha de sombra nele. Ele já tem uma agilidade e equilíbrio muito boa para um segundo volante, tá? Tem uma força boa com 90. Já finaliza bem pra caramba ali com 84 de finalização. Então, e ainda tem um passe curto 94 e visão 93, cara. Com certeza é uma carta top aí para quem queria um segundo volante. Podendo também utilizar de primeiro volante, desde que você coloque uma carta de âncora nele. Vai ficar um pouco mais lento, porém vai aumentar ainda mais a força e a combatividade dele, tá? Então, jogador top, gratuito, que aí ele está dando através dos objetivos, tá? Aqui nós temos mais um TOTS aqui. Já ia dizer, aí, quando é mais um TOTS. Dessa vez é um jogador aqui da Liga Holandesa, né? O Ranko, né? Dá os TOTS, dá ele de Vizier. Mais ou menos no mesmo esquema. Olha, galera, se parar pra pensar, eu acho que vocês conseguem fazer os dois jogadores ao mesmo tempo, tá? Então, não é muito difícil se fazer. E dá pra fazer tranquilamente os dois, acredito eu, aqui, ó. Tanto o Ranko quanto o Joel, então, ao mesmo tempo, tá? Lembrando que vai dar XP também. E aí vocês conseguem, aí, avançar ainda mais na temporada, tá? A única coisa que eu vejo de ruim nessa cartinha, o equilíbrio é bem baixo, né? Ele tem 1,88m, ele não é tão alto. Deveria ter um equilíbrio um pouco melhor. E ele é alta média, mano. Então, pra ser zagueiro, se bem que dá pra improvisar na lateral. Apesar de não ser tão veloz pra ser um lateral, né? Enfim, é um jogador aí que vai ser mais pra vocês utilizarem aí pra fazer, de repente, até uma Grandia TOTS mais pra frente. Então, vale a pena fazer os dois, cara. Mesmo que vocês não utilizem no seu time, vale a pena fazer os dois, tá? De objetivo, eu acho que era isso aí. Tá? A gente tem aqui Copa TOTS da Lidivisie. Vamos ver o que que pede. Jogue 5 amistosos da Copa TOTS de uma liga. Pô, galera, é a mesma que já tinha lá a Copa TOTS. Vai ser bem difícil. Ó, paga a PECS muito bom. Mas vai ser bem difícil de vencer, mano. Bem difícil mesmo. Principalmente se pedir jogador da Lidivisie. Eu acho que não, né? Ó, se você vencer 10 partidas, você ganha um jogador TOTS da Lidivisie. É bem bacana essa parte, tá? E aqui eu já posso já resgatar também esse tokenzinho que eu tava segurando. É... não tava resgatando porque eu não queria abrir, né? Agora a gente vai poder abrir ele pra ver se a gente tira um TOTSzinho. Já vamos de cara aqui. Nessa melhoria dupla 84+, que eu não acredito que vai sair um TOTS. Mas, vamos lá, X da massa. Não saiu um TOTS, mas pelo menos veio uma forragem de luxo aí. 88 overall, terstegging. Tá ótimo, tá? É... vamos ver o que nós temos mais aqui. Bom, e é aquilo de se esperar, galera. O menu vai dar uma travada. Quem tá jogando FIFA não sai aí. Porque se sair do menu, pra voltar de novo no T pra conectar vai ser bem difícil. É... porque muita gente vai querer entrar pra ver como é que tá o jogo, tá? Como é que tá a situação dos TOTS, tá? Ó, já tá até travando aqui, ó. Então, vamos ver se a EA nos ajuda, pelo menos, pra gente tentar encerrar o nosso videozinho aí. Vamos sair daqui. Enfim, vamos ver se é algum DME bacana também. Ou se a EA só deixou aí nos packs dos jogadores, tá? Opa, temos um DME interessantíssimo aqui. Araújo, né? Ronald Araújo, média alta, excelente zagueiro. Apesar da aceleração ser baixa, cara, o pessoal lembra que a cartinha olhinha dele era muito bugada. Ele tem 96 de pique, né? Então, vê a sombra nele aqui pra ele aumentar essa aceleração dele. Ou então uma âncora aí, né? Deixaria ele perfeito aí. Zagueiraço top. E vamos ver o que que tá pedindo aí no DME dele. Vamos ver se tá exagerando muito ou se tá num preço em conta. Nossa senhora! Um elenco 88, um elenco 89. Cara, difícil de prever o preço dele agora, galera. Porque as cartas vão baixar de preço. Então, 88 é 89, vai baixar um pouco de preço. Então fica difícil de a gente prever o que que vai custar esse cara, pelo menos agora, né? Mas antes custaria umas 500 mil moedas, mais ou menos. Tá? É um zagueiro bom e ele é quase um endgame. Eu só não gostei muito da aceleração dele. Isso eu acho que deixou a desejar um pouco. Mas pra quem não joga com um time muito avançado, com certeza é um zagueiro top, tá? Vamos ver o que que nós temos mais de novidade. A gente tem mais um login diário pra fazer também. Enfim, pessoal. Devido a tá muito lento o menu, eu vou deixar pra fazer esses logins diários. Isso aqui tudo no videozinho de amanhã de manhã. Que é abrindo os packs aí, tá? Que vai ser abrindo os packs aí da... Da nossa série em busca do time galáctico, tá? Aqui temos escolha de jogador 82+. Vamos ver se ele não exagerou muito na pedida. Se for muita coisa, não vale a pena. Vamos ver. O elenco 81 não é dos mais caros. Eu acho que vale arriscar pelo menos uma ou duas. O que mais que nós temos aqui? Deixa eu ver. O ídolo Prime já tinha. 90+. De DME, galera, eu acho que era só isso aí, hein? Marquise, vamos ver. Exatamente. Não deve ter entrado nenhum ídolo novo. Deixa eu ver. Não entrou também. Vamos lá no mercado para encerrar a nossa análise aí. Vamos ver o que está custando esses caras no momento. Saiu agora, né? Os Tots. Vamos ver o que está custando aí. Nesse exato momento, essas cartinhas da seleção da temporada da Liga da Holanda. Depois da comunidade vai ser um pouco mais difícil da gente achar, né? Mas vamos ver se já tem no mercado algumas cartinhas Tots aí. Vamos ver. Já apareceu as primeiras. Virman. Baratinho. 65 mil. Vai baixar mais ainda do que isso, acredito eu. Média a média estraga um pouco. Os números não são dos melhores. O tal que a gente chama de Goku aqui. Bom, 95 de combatividade. É esse aqui. 5 de perna ruim, mas é média a média. Esse aqui talvez seja o melhorzinho. 4-4 Bergen. Esse aqui sim. Esse aqui é bom jogador. Boa agilidade. Excelente equilíbrio. Equilíbrio no máximo. 99. Então, galera. Basicamente aqui a Liga da Holanda vai ter alguns jogadores top. Uns dois ou três muito bons, acredito eu. Um é o Bergen. Provavelmente algum zagueiro que vai correr 99. Ou quase isso, né? Provavelmente que agora não tá aparecendo muito. Até vou tentar colocar os defensores pra ver se eles filtram direto. Tá aqui, ó. O Gertruida, né? Um zagueirão aí correndo 90 de velocidade. Inclusive, se der pra trocar, dá pra trocar pra lateral direita, hein? Média pra ataque e alta pra defesa. Excelente lateral também, mano. Olha aí, ó. Cartinha top. E não aparece o outro defensor da Liga Holandesa, cara. Parece até que a Holanda eles mandaram poucas cartas. Ou então os outros zagueiros são muito top, né? Porque não tá aparecendo. E vamos ao que interessa, né? Os brazuquinhas aqui. Só pra nós encerrar nossa mini análise do conteúdo. Os brazuquinhas aqui. Danilo com 85 de velocidade e 89 de overall. Média alta. 4 de perna ruim. Não dá pra usar na lateral porque ele é muito lento. Mas pra zagueiro ele é top, mano. Uma velocidade muito boa pra zagueiro. Carta de sombra nele. E zagueiraço aí o Danilo. E alguns totes, galera. Vai demorar pra aparecer, né? Tipo o Gabriel Jesus, o Rodrigo. Não tem muito o que fazer. Porque talvez seja mais de 1 milhão, enfim. E tá muito lento os menus. Galera, a gente vai ficando com a nossa mini análise por aqui. Peço desculpa não poder fazer um vídeo mais bacana pra vocês. Mas, pô. A EA não tá deixando avançar. Ó, conseguimos pelo menos ver o Gabriel Jesus, ó. 5 de drible e 4 de perna ruim. Sensacional. E o Rodrigo? 5 de drible e 4 de perna ruim. Outro cara absurdo, ó. Duas cartas muito tops. Praticamente Endgame os dois. Sinceramente, mano. Endgame os dois. Qualquer um dos dois aqui. E o Rodrigo é espetacular. Porque quem tem o Vini Júnior do lado esquerdo e o Benzema Totti, cara. Essa carta aqui vai ser muito apelona. Ele não é muito bom nos passes, tá? Mas com uma calibrada resolve essa parte aí. E o mais importante ele tem ali, que é fôlego. Parte do drible. Muito top. E o Gabriel Jesus, mano. Cartinha de Falcão aí. Não, cartinha de motor. Motor já... É, Falcão, eu acho. Sensacional. Aí um atacante de muita qualidade na Premier League. Galera, brigadão pelo apoio de todo mundo. Deixa aí, gostou dos primeiros tops que ele lançou? Tamo junto. Um abração do TNF. Fui, manos.